Te vera como olhar para o sol Ofusca minha visão e confunde a minha mente Sua presença afeta meus sentidos A comida fica mais saborosa As flores ficam mais perfumadas Os sons ficam mais doces E o toque, eu não posso te tocar É egoísmo sentir dor pela felicidade? Sua presença causa uma mistura De sentimentos e sensações De desejos e repreensões De emoção e razão Se um milhão de vezes você pedisse Um milhão de vezes eu cantaria E em todas elas doeria Mas seu sorriso faria valer a pena Bem pessoal Eu sou o Azrael Eu estou aqui para me apresentar E apresentar esse projeto Eu comecei a escrever essas poesias E alguns desses textos Num período muito complicado da minha vida Em que eu estava passando por alguns percalços E eu tive que me retirar Vamos dizer assim Vamos dizer assim não Na prática mesmo Tive que me retirar da sociedade E nesse tempo de reclusão Eu pensei muita coisa Passei por muita coisa E escrever foi uma saída que eu achei Para poder colocar ordem na minha cabeça Depois disso eu continuei escrevendo Algumas coisas e tudo mais Alguns poemas Enfim E esse livro É uma realização para mim Eu estou aí há mais ou menos uns quatro anos Numa luta Para continuar vivo Vamos dizer assim Então esse livro é uma realização E eu espero que vocês gostem Das coisas que eu escrevi Dos poemas Dos textos Enfim Não são verdades absolutas Principalmente os textos que eu escrevo Mas são a minha visão De mundo E de sentimentos Enfim É como eu enxergo A vida E eu espero que isso seja De alguma forma Benéfico Esclarecedor Para as pessoas Que lerem o livro E eu conto com a ajuda de vocês Para poder fazer com que esse livro Saia do projeto E se torne realmente algo palpável Eu estou trabalhando com uma meta Que cobre apenas os custos De impressão De logística Dos artistas Que está incluso na logística também Melhor Nas recompensas A produção das recompensas Enfim A gente está Estou trabalhando com alguns Algumas recompensas O livro Obviamente É o primeiro Estou trabalhando também Com marca páginas E dois pôsteres Que são Quadrinizações Das poesias De duas poesias Que eu escrevi A poesia Gerasol E a poesia Metro Ela tem medo Ela tem medo na verdade Eu espero que Vocês gostem dos pôsteres E gostem do livro E me ajudem A transformar esse sonho Em realidade E acho que é isso Eu vou deixar aqui Mais um vídeo Mais uma Declamação De uma grande amiga Inspiração Que é a Fernanda Ela declamou Uma das minhas poesias A poesia Gerasol E eu espero Que vocês gostem E que isso Incentive vocês A querer ler um pouco mais As coisas que eu escrevo E que comprei o livro Muito obrigado pela atenção E... Bem Palavras são Poderosas E eu espero que as minhas Toquem em vocês De alguma forma Um girassol surgiu Em meu jardim Sinto que os girassóis Me percebem Ou melhor Eu os encontro Pelo caminho Eu nunca parei Pra pensar Sobre os girassóis Mas eles sempre Estiveram lá Mesmo quando Eu não os vi Começo a pensar Que estou apaixonada Apaixonado por girassóis Por quem quer Se apaixonar por eles Não é uma paixão voluntária Aliás, paixões nunca são Mas eu estou Apaixonado Por girassóis É uma paixão inemorial Que suplanta a minha razão E apenas existe E eu não tenho nada Contra essa existência Enfim, eu estou apaixonada Por girassóis Por girassal E eu não tenho nada Em beri Que suplanta a minha razão Para ficar Você já IU